Música É só procurar o bicho daqui de cima? Os pedaços de rio Música Espera aí Música 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 Posso pegar? Tem mais aí? Deve ser aqui, né? Que é só o carro, Márcio. Tô chegando. Bora, irmão. No próximo, vamos esperar ele. Eu não, porque tá com som de tiroteio no fundo. Tem uma mão aí? Tem uma mão, uma cabeça, um joelho. Tem uns pedaços. Vou tirar uma foto, então. É, por que que tá fazendo esse barulhão? Que barulhão? Ai, 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 ai. Tá aqui o bicho morreu. Faltou um agora. Tá quase a noite, tá quase a noite já. Eu tô com a roupa, já é a organização fantasma. Ah, o cara morreu. Ai, sua, sua, sua hora do fantasma acabou. O cara vai me matar. Tá quase a noite já. Tá quase a noite já. Ah, tá quase a noite já. Sai! Apare...